Muito boa tarde a todos, os meus cumprimentos ao Presidente do Congresso e a toda a mesa, Presidente do PS Açores Francisco César, Presidente da JS Açores, à Presidente das Mulheres Socialistas. Caras e caros camaradas, caros e caras congressistas, eu não posso deixar também de dar uma palavra ao camarada Vasco Cordeiro, obrigado, obrigado pela incansável forma que sempre lutaste pelos Açores, pelos açorianos e pelas açorianas. És um dos maiores ativos do Partido Socialista e considero-te um dos verdadeiros palarinos contemporâneos da luta constante e imparável pela autonomia dos Açores. Ao camarada e Presidente do PS, Francisco, vamos todos em conjunto traçar um novo futuro para os Açores e isso começa com uma nova postura, mas digo isto porque senti nas primeiras palavras que disseste na apresentação da tua candidatura, que tive o privilégio de presenciar. E um desses exemplos foi um pacto para salvar a SAT, a abertura demonstrada para na compreensão das necessidades de consensos e na assunção clara das diferenças, que são muitas entre os dois maiores partidos dos Açores, o PSD e o PS, é de termos demonstrada a humildade que prestigia o PS como alternativa que trabalha para um novo futuro. E, como foi aqui dito por um camarada, eu também vou aos cafés, eu também ouço as mudevidências de várias pessoas e se há algo que eu tenho ouvido de forma constante é que vocês dizem que não só porque dizer que não. E eu hoje em dia tenho argumentos para dizer que nós não pensamos dessa forma. Esta abertura de fazer um pacto social para a SAT, esta abertura de apresentar onze medidas para discutir um orçamento, eu não vou dizer que não vou votar contra um orçamento sem saber o conteúdo dele antes primeiro. Tenho que analisar, tenho que saber o que é que eu vou votar. Eu não sou cego a este ponto. Temos de ter princípios relativamente a esta matéria. A educação tem de ser um pilar regional para o PS Açores, para que o maior ativo, nesta era digital, as pessoas estejam munidas da capacidade técnica para atrairmos novos negócios, gerarmos emprego e sermos competitivos. Isto porque nós vivemos numa verdadeira transformação digital sem precedentes e os Açores não podem ficar à margem deste movimento. O novo futuro para traçar e transformar o nosso arquipélago numa região digital de referência capaz de atrair investimento externo tecnológico e gerar riqueza localmente. Infraestruturas como o novo Anelcam, aquilo que será o futuro cabo submarino, são essenciais e que nos colocam numa posição privilegiada para responder aos desafios da conectividade e da digitalização. Estes investimentos em cabos submarinos não são apenas promessas e melhores comunicações. Eles abrem portas a verdadeiras novas e novos negócios, tais como data centers, por exemplo, aproveitando aquela que é a nossa posição geográfica e os recursos naturais únicos como a energia geotérmica. Multinacionais como a Google já vieram ao público demonstrar interesse em estabelecer centros de dados aqui. Não podemos deixar passar esta onda, temos de a surfar. E aproveito aqui também para elogiar o trabalho que a Cristina Calixta tem feito na Lagoa. A Lagoa tem sido um verdadeiro centro de atração de investimento e não devem prescindir de quaisquer oportunidades que existam, porque se a Lagoa cresce, o resto dos Açores crescem. E acho que devem aproveitar todo o instrumento que faz. Os Açores precisam do ambiente estratégico que permita atrair estas novas empresas, oferecerem-lhes condições vantajosas e sustentáveis, tanto em termos de energia renovável como infraestruturas de arrefecimento, através, por exemplo, da nossa abundância do ar. Mas a digitalização não se resume apenas a infraestruturas. Nós temos meios próprios. Temos açorianos espalhados pelo mundo e a estudar lá fora, com capacidade técnica de voltar. E nós podemos fazer programas intensos de requalificação de recursos, em conjunto com todos esses açorianos e açorianas que se estão a formar e que já têm alguns gabaritos. Nós temos terceiras gerações em Silicon Valley que podem ser conectadas e podem ser atraídas para cá. Nós temos grandes engenheiros como hipotécnico, mas com falta de negócios locais, negócios âncora que os possam puxar para cá. E, portanto, se nós fizermos um trabalho de requalificação intensa, básico, mas ao mesmo tempo aproveitando aqueles que têm uma elevada qualificação profissional, nós conseguimos, em paralelo, atrair inúmeras empresas deste setor tecnológico e entre os quais, e agora lembro-me de alguém com quem trabalhei de perto, que tinha uma forma disruptiva de estar na política inovadora, o João Vasconcelos, e o João tinha ideias fora da caixa e nós tentámos também fazer aqui nos Açores, à nossa medida, um projeto que infelizmente este governo deixou cair porque, talvez por cegueira política, fê-lo de forma não justificada como o terceiro Tech Island e desconstruindo por completo a única entidade capacitada que nós tínhamos para captar investimento. Nós, hoje em dia, se quisermos captar investimento externo para os Açores, há até de ser de segunda à sexta-feira, das oito e meia às quatro e meia. Isto não é possível. Não é possível. Simplesmente não é possível. Na senda desta forma disruptora, há uma área que o Francisco colocou na sua moção e é uma área que eu vejo com grandes olhos porque tem proliferado pelo mundo e nós temos capacidade para atrair. É a chamada indústria do gaming, a indústria dos videojogos. Nós podemos exportar esses serviços daqui. Nós devemos investir em estúdios e já os existem. Podemos captar novos estúdios e podemos requalificar pessoas e aproveitar os fundos existentes para catalisar esse setor e atrair mais investimento e gerar postos de trabalho qualificados. Esta visão para a região autónoma dos Açores, digital e inovadora, é uma visão de futuro. Um arquipélago capaz e conectado de competir globalmente sem prescindir das suas raízes e valores. Tudo isto poderá fazer parte da estratégia que precisamos para colocar os Açores na rota da inovação tecnológica mundial. Juntos, mas todos juntos, podemos fazer dos Açores uma região digital. Viva o PS, viva os Açores! Aplausos, chamava o nosso camarada Vítor Fraga e preparava o nosso camarada José São Bento. Música